O último bloco do Antenado da Gerais está mencionando sobre fé em unção, um papo muito bom, muito gostoso, a gente está aprendendo muito e claro, está esclarecendo coisas que a Bíblia deixa muito claro. Uma das coisas que eu, talvez que eu aprendi com isso e eu quero passar para você é, se você ver alguma vez na Bíblia, não tome aquilo como uma prática de fé, né, a não ser que Jesus fale, façam isso. Aqui e ali, por exemplo, até nas curas a gente falou muito isso, aquele corte faz uma lama, um lodo e bota no olho, da outra vez faz, se você for querer fazer isso na sua igreja, não necessariamente vai funcionar, porque foi uma vez, uma prática, aquilo não é um ensinamento, algo para ser repetido, transferência de unção no sentido de Elisa e Eliseu, que nem sei se teve algum tipo de ritual, que hoje a gente cria rituais para isso. Eliseu tinha que ver, inclusive, né, Eliseu tinha que ver, teve até uma lança na internet de encostar os pés, ou então vem aqui, joelho, pega na orla, a gente cria alguns rituais, baseados em algumas coisas da Bíblia, não sei se a mulher que tocou na orla do Monte de Sao Virtude, então vai tocar, vai sair um som, a gente vai juntando algumas peças que são, né, são aleatórias na Bíblia, e isso é meio complicado, tá gente, então assim, a Bíblia, ela deixa alguns parâmetros bem interessantes de o que é um som, de como se seguia, a gente não tem que inventar muito, e também, vamos muito de leitura bíblica e não de experiência dos outros, se eu posso aprender alguma coisa aqui, acho que todo mundo já viveu alguma situação, já ouviu de alguém alguma experiência e falou, caramba, será que isso dá certo aqui, ou que vai dar, que nem a que eu falei da Bíblia, né, de encostar a Bíblia em demoniado, a gente falou, gente, você deve ter de demoniado que carrega a Bíblia, e nunca foi queimado. Eu já fiz, e aconteceram fenômenos, que eu não posso, eu, não posso repetir, eu não posso repetir, porque é um momento, é uma situação, não dá certo você ficar com aquela cara de tacho lá, você está dominando alguma coisa. Tem mensagem que você prega, que Deus te revelou, que é um são, rapaz, você vai tentar repetir, você mesmo vai repetir aquela mensagem, e não acontece nada. Não vira. O povo fica olhando para o relógio, ou seja, porque a soberania de Deus, André, Deus, ele age, como o pastor César falou, não adianta eu pegar, aquela história, não adianta pegar a armadura de Saúl e colocar em Davi. A armadura de Saúl não é para Davi, cada um tem a sua armadura, cada um tem... Então, infelizmente, hoje tem muito estereótipo, até postei essa semana no Facebook o seguinte, tem aquele corinho que diz assim, deixa o menino rodar, aí eu botei brincando assim, botei, aí eu botei, deixa o menino rodar, eu botei, eu deixo, se o menino parar de imitar os pregadores famosos de Camboriú, porque tem vários meninos mirins aí, pregadores jovens... O que que é isso? Deixa o menino rodar, é só... É uma música que tem de um grupo de... Labareda de Fogo, né? Labareda de Fogo, Labareda de Fogo, é isso? Mas aí, deixa eu te perguntar, isso não tem muito a ver com o espiritismo, assim, com todo respeito a outra religião... Tem que ter esse cuidado, eu acho que tem que ter um... Não, porque o corinho, ele parte do pressuposto seguinte, deixa o menino rodar, porque o menino roda, mas pelo menos não adultera, o menino roda, mas pelo menos... Aí eu falei assim, aí eu botei... Aí eu já vi um, se for nesse caso, eu já vi uns que rodam e adulteram bastante. Então, e aí, o que é que acontece? As pessoas, às vezes, criam essa questão de transferência de unção, mas na verdade são caricaturas de pregadores famosos, ele não cria a sua própria identidade. Eu concordo em Gênero do Merigal, como o pastor César falou, por exemplo, eu tenho meu pai, meu pai foi evangelista, eu trago dentro de mim aquilo que eu aprendi com meu pai, eu sou um pouco do legado que o meu pai deixou. Eu tenho o meu irmão, Abraão, que é pastor da Metodista, que é mais antigo do que eu. É, Abraão é bem mais antigo. Então, bem mais, eu sou Silas, eu já sou da nova aliança, ele já é da velha aliança. E aí, assim, eu trago um pouquinho de características que, até acredito de unção, da parte do louvor, que pela misericórdia de Deus eu também gosto de louvar, e entendo que através do louvor Deus liberta, Deus transforma, Deus tem salvado. Então, há uma transferência, entre aspas, de unção, no sentido do aprendizado, da sabedoria. De caminhada, deixa eu falar uma experiência própria comigo, e até como alerta para as pessoas, porque elas entendem que transferência de unção é transferir as qualidades. E cadê o resto? Se a gente for entender como caminhada, acho que o pastor César falou um pouco assim, os discípulos, de alguma maneira, foram ungidos, então, por Jesus para dar continuidade ao seu ministério. O que eles encontraram? Salvação? Amém. Cura? Amém. Mudança de vida? Amém. Mas encontraram morte, sedição. Que nem a gente falou aqui da igreja, ah, então vamos receber a unção de Davi. Se você ler na Bíblia e entender o que aconteceu com o Davi, tinha uma vida tranquila no campo. Depois que ele foi ungido, meu irmão, a vida dele virou de ponta cabeça. Então, a gente tem que entender que unção não é apenas transferência das virtudes, do que tem de bom. Se a gente entender isso, que existe uma transferência de unção, você vai pegar todas as cargas de experiências. Eu lembro uma vez aqui na Boas Novas, no momento que meu pai me chamou na escadaria, não tinha ninguém, ele orou. Eu vou orar por você, eu nunca falei isso na televisão. Vou orar por você, porque Deus está me colocando a orar, porque eu estou aqui, você está na televisão, para dar continuidade nisso. Pô, só fez aumentar as contas. Não, eu falei, gente, então eu vou pegar outra vez agora, a decisão vai vir um papel, eu vou ter a decisão que ele tem, ele pega, já vê onde tem um ponto, onde há. E eu não tenho isso, eu falo, Senhor, e eu estou aprendendo todo dia. Então, assim, transferência de unção, ou de caminhado, ou de legado, não é, não é, de Davi, beleza, então você vai ser um grande rei, um grande homem, não, tu vai pegar pedreira. E a vantagem da Bíblia é que ela mostra não só o lado positivo dos personagens, mas toda a história, né? Você quer unção de Davi, mas quer unção de Davi para ser perseguido por Saul? Quer ser unção para ser humilhado pelo próprio filho, por Absalão? Você quer unção de Davi para ficar seduzido por Betseba? Você quer unção de Davi para perder o filho? Eu nem quero mais unção mais. Quer unção de Davi? Peça a sua unção, peça a sua unção, é muito bom a gente falar um pouco sobre isso, né? Apesar dessa diferença que há nessa questão da unção do Antigo Testamento para o Novo, era exclusivista no Antigo Testamento, era específica, era temporária, né, para cumprir determinadas missões, mas antes ali no contexto de Davi, na questão de Saul que antecedeu, tem um princípio que eu acho tão interessante e que, particularmente, eu entendo que é exigido para nós hoje também, que é o capítulo 10, verso 6 de 1 Samuel, e o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles e tu serás mudado em um novo homem, né? Então esse conceito ali, esse princípio, né, a gente observa que é o desejo de Deus, quando alguém, não, eu sou de Deus, eu fui ungido por Deus, eu fui chamado por Deus, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, então o Espírito Santo vai, né, tomar conta da tua vida, então se você vive no Espírito, anda no Espírito, seja guiado pelo Espírito, né, produz os frutos do Espírito, não só o poder do Espírito, né, que Jesus, em Atos 10, 38, foi ungido com o Espírito Santo e com poder por Deus, né, e andou fazendo o bem e curando os oprimidos e o diabo, né, então o fruto e o poder de Deus precisa respaldar essa unção, né, esse relacionamento com o Espírito Santo, profetizarás, quer dizer, vai anunciar a palavra de Deus, né, vai proclamar, né, vai testemunhar de Cristo, por isso que eu creio que a unção, ela tem que ter esse objetivo, né, de eu levar o Evangelho e serás mudado em um outro homem, tem que, a minha moral tem que acompanhar, é incompatível no Novo Testamento, coisa do tipo sanção, olha o crente, cheio do poder de Deus, cheio da força, é, cheio da força, e assim, essa passagem de sanção, ela é muito significativa, porque ela, ela se repete e ela é esquecida muitas vezes, porque nós temos um quadro hoje na igreja, e não é só falar mal, mas assim, é um, é aquilo que a gente tem visto, para não nos negar aquilo que temos visto, a realidade daquilo que está dito o de sanção, tipo, ele, e ele não sabia, ele se levanta já com a cabeça raspada, né, ele se levanta, diz, eu vou acabar com ele de novo, e a Bíblia diz assim, ele não sabia que o Espírito Santo havia se retirado dele, ele continua com a mesma atitude, ele parece que vai conseguir, ele parece que tem coisas que são extraordinárias, só que o Espírito Santo já não estava ali, ele nem sentiu, ele nem percebeu, e essa é a realidade, essa é a realidade, essa é a realidade, essa é a realidade de sanção, que vai fazer com que ele, depois se levante, se transforme num palhaço, porque ele vai ter seus olhos vazados, vai ficar amarrado a uma pedra de moinho, e vai ficar andando, 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 sem sair do lugar, isso me remete a uma atitude que a gente hoje considera, de algumas lideranças na fé cristã, que na verdade não tem mais visão, porque não tem mesmo, estão vivendo a partir de visão, andando, 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 sem chegar a lugar nenhum, e sinceramente fragilizados, contando histórias do que aconteceu no passado. E sabe o que eu acho, que eu acho muito poderoso, o pastor Ronaldo falou da questão de específico e temporário, que às vezes até Deus levanta alguém, temporariamente, olha, eu quero que você faça isso durante esse tempo aqui, para um propósito que eu quero, não o seu propósito. Ananias, bicho. E aí, não, mas, para mim, qual é o propósito? É que quando Deus levanta e a pessoa faz algo poderoso em nome de Jesus, temporariamente, e aquilo de alguma coisa, atrai o olhar de pessoas. Daqui é o cara, poxa, Deus derramou o seu bem, vou continuar, e Deus não quer que ele continue, foi muito claro, eu quero durante esse período, e o cara tenta querer forçar aquilo que Deus derramou sobre ele, que é alongar, e às vezes não é, pode também acontecer muito isso, aí o cara começa a dar murro em ponta de faca, porque Deus chamou para aquele momento e para aquilo. Não tente se inflar em cima daquilo que Deus te deu. E outra coisa, é uma questão de você falar de revogar um sócrito, Saúl, apesar de Deus não querer Saúl, mas o povo quis e Deus aí permitiu, mas depois Deus fala, como tu não me honraste, nem tu nem tua casa, eu também não te honrarei, pelo contrário, te desprezarei. E outra coisa, quem colocou Jesus lá no pináculo do tempo, foi Satanás. Nem sempre quem está no alto foi Deus que colocou. Tem muita gente que está no alto e está talvez como Sansão, né, ele está até ali na aparência, ele está como, Sansão estava como destaque, mas como bobo da corte, para ser ali humilhado. Tem muita gente que está no alto, mas não foi Deus que colocou. Tem muita gente que está usando um são, fazendo até sinais, aí vai cumprir aquilo que está em Mateus capítulo 7. E tem que se cumprir. E tem que se cumprir, não tem o nome expulsão, não tem o nome de sinais e prodígios, e na verdade não está debaixo da graça de Deus. Não, eu não vos conheço. Não vos conheço, né? A questão é não vos conheço. Não vos conheço. Então, isso quer dizer que podem acontecer sinais, podem acontecer fenômenos, podem acontecer coisas que não têm nada a ver com Deus. Nada a ver. Nada a ver com Deus e geram, e são fruto até de desconhecimento de Deus e do próprio sujeito acerca daquilo. Chegamos ao final do programa. Agora que tinha uma pauta boa para a gente começar a falar sobre unção e continuação, mas vamos marcar um segundo round isso aqui, porque é unção e fé. A gente ficou muito na unção e faltou a fé. Mas a gente vai fazer uma segunda parte aqui. Obrigado, pastor. Isso foi muito bom. Desclareceu muita coisa para a gente. Eu acho que vocês aprenderam também de casa. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa eu vencer e até o próximo Atenado na Geral. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paz, 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 paz e Deus pra mim.